Fala aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da minha série de Minecraft E bora continuar, né galera, tamo junto E cara, deixa eu contar pra vocês, tá muito frio aqui onde eu moro, velho Tá 11 graus e amanhã pra chegar a 8 Que é morar no sul também, né cara Fazer o que? Tá muito frio aqui, enfim, vamos lá, né Mannyzão, hashtag 1 milhão, galera, conta a campanha de vocês pra compartilharem a série O canal em geral, né, pra falar a verdade, com todos os seus amigos aí Tenho certeza que eles vão curtir demais o canal, né, os vídeos, as séries Assim que você também curte, coisa muito lógica, por dedução lógica Você concluir esta informação, né galera Muito bom, deixa eu replantar isso aqui, porque a gente vai precisar de bastante É, beterraba pra gente fazer o corante vermelho, né Porque eu vou precisar pra fazer o celeiro mais tarde Enfim, olha só, dois episódios anteriores estavam trabalhando na casa dos pets Então, eu acho que eu vou continuar, sabe por quê? Muito simples Vamos tentar fazer, começar... Tentar não, nós vamos começar hoje O túnel Não, na verdade não é o túnel É um tanque, um tanque lá para os golfinhos, né Eu vou ver, acho que uns 15 blocos, 15, 20 blocos de profundidade Já serão o suficiente, né galera E pra isso seria muito bom ter uma pá de diamante Até porque essa daqui já tá quebrando Eu acho que eu vou ter que ir atrás de mais diamante, galera Então vamos minerar Ah, eu ainda não tenho a mina oficial aqui da série Fazer o quê, né? Eu vou fazer assim, ó Deixa eu pensar, deixa eu pegar isso daqui Vou pegar isso daqui também, caso tenha lava aqui embaixo Ah, não Aí complicou Calma aí Ah, tá aqui, ó Show Deixa eu ativar as coordenadas Beleza É nóis Ah, eu vou fazer assim, ó Vamos descer até a camada Eu vou descer retão assim, ó Vai lá 50 Boa, 11 Vai ser por aqui mesmo que eu vou procurar os diamantes, tá? Ok, galera? Então vou tentar encontrar alguma coisa aqui Quando encontrar eu volto, tá? Beleza? Pra gente começar depois o túnel Olha só Interessante Cai na minha antiga mina Vamos continuar Eu normalmente uso essa forma aqui de mineração, galera Pra tentar encontrar o diamante mais rápido Mas não tá funcionando não, hein Será que eu tenho que subir mais? Ou descer mais? Eu acho que eu não sei Opa Uuuuh Finalmente, cara Eu não sei por quê, cara Mas eu fico muito animado quando eu vejo daqui Calma lá Opa, tem ferro ali Maravilha Cuidado, não cair na lava Beleza Acho de bola E com fortuna ainda, velho Caraca Muito bom isso daqui Show de bola Vou cuidar de pegar esse ferro aqui E já conseguimos Vamos se mandar daqui, cara Eu tava ficando preocupado já Porque a pequena diamante já tá quebrando Vou ter que gastar Muito diamante aqui pra reformá-la E é isso aí Partiu Eu vou partir Levantar as tochas junto Claro Deixa eu pôr isso daqui aqui Que eu vou usar para voltar lá pra cima Foi aqui, né Beleza Partiu Muito bem Deixa eu jogar aqui esse ferro já Beleza Deixa eu guardar isso daqui Eu vou fazer uma pá nova Cadê? Pazinha nova Aí tá o bichão ali Caraca, eu não ia conseguir dormir, velho Porque tem bicho em volta Muito bom É Não Como assim? Olha que da hora Dá pra colocar agora As ferramentas Na No suporte de armaduras Muito bom Boa Ah, não ficam duas Que pena Pô, show de bola Galera 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 Show de bola, hein, galera Tá, deixa eu pôr isso aqui pra cá Eita Vamos agora Até a bigorna Lá no trator O motor do trator É a bigorna É Reformar Essa Essa picarita Que a gente vai precisar Já era Cripão Só espero que não Quebre aqui Isso daqui agora Ah, não tem XP Mas que maravilha Que maravilha O mínimo que pede é 16 Ou seja, eu já terei que fazer uma picareta A parte Não encantada Onde é que foi a minha picareta? Tá ali Opa, olha o esqueletão ali Olha o esqueletão ali Eu tenho que levar os mobs Os mobs, não Os pets pra lá depois Eu não tinha uma crafting table aqui, cara Sumiu? Como assim? Hum Eu deveria deixar o lápis de lazuli aqui Não tá aqui Então eu vou lá buscá-lo Pra gente tentar encantar uma nova picareta aí Pra ver o que dá Um 14 de XP Vamos ver Boa Deixa eu jogar Isso daqui aqui no canto Beleza Vai ficar aqui pra sempre Aqui Maravilha Agora a gente joga ali Vamos torcer pra que venha alguma coisa boa 14 Toque de seda Não Toque de seda não Ou sim Na verdade eu já tenho a picareta de ferro Então eu vou pegar e quebrar, viu? Aqui, galera Foi o que restou Tá, vamos tentar aqui na pá também Eficiência 1 Beleza Muito bom Eu vou fazer uma assim, ó Uma Ih, não tem uma dele Eu ia fazer um baú Agora já era Tudo bom, galera Partiu lá, então Pra construção do túnel Vamos ver se vai dar certo Eu espero que dê Mas Deixa eu pensar na coisa Tá, tá certo Vamos ver Bom Eu espero que O golfinho spawne Nesse projeto aqui, galera Senão a gente vai ter um mega de um De um tanque aqui, galera Um poço Na Atrás da casa dos pets, né Mas vai ser da hora Vai ser um tanque de mergulho Daí a gente pode depois customizar com corais E tudo mais, né A gente vai lá e busca Traz pra cá E customiza um tanque com corais, né Eu tenho até uma ideia de fazer Uma parede dele de vidro Aí o que acontece A gente faz uma A gente faz uma construção subterrânea Debaixo ali Aí toda vez que a gente descer Pra parte subterrânea A gente consegue ver Essa parede de vidro, né Que será o tanque Lá no fundo Daí a gente coloca Logicamente os corais As águas e tudo mais A gente vai conseguir ver Do fundo da casa dos pets Isso vai ser bem legal Então eu vou começar Mais ou menos por aqui, ó Um, dois, três É É, vai ser fundo Uns 15 de profundidade 20 No mínimo 20 de profundidade, galera É, vai demorar um tempão, mano Deixa eu ver a largura Mais ou menos Eu acho que até aqui Tá bom Beleza Olha aí, galera Mais ou menos como vai ficar Desse tamanho aí Tá ótimo Agora temos que Descer 20 blocos de profundidade Ou melhor 19, já descimos Então vamos nessa A terra daqui a pouco Vai acabar Vai sobrar só pedra Então a picareta Vai trabalhar muito Vamos nessa Galera, olha isso Quantos blocos Um, dois, três Quatro de profundidade Já Faltam ainda 16 Então Basicamente Eu vou continuar aqui, né Acho que eu teria que fazer Mais paz aqui, né Enfim Bora lá continuar Vai demorar isso aqui Caramba Minha nossa Galera Não inventem de fazer Não inventem de fazer Isso daqui sozinho, cara Olha só Eu fiz Sete Ou oito blocos de profundidade Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Blocos de profundidade Eu acho que isso daqui já Será suficiente, galera Vamos encher isso aqui D'água agora Pra ver se Os golfinhos vão Spawnar aqui dentro Aqui no fundo depois Eu vou remover Eu vou colocar tudo a areia Eu acho que eu deveria fazer Isso agora, né, galera Porque eu tenho bastante areia lá Então vamos pegar lá A gente já traz tudo pra cá A gente deixa a areia já no fundo Depois a gente coloca água Depois é só trazer os corais Águas e tudo mais, né Muito bem Bora lá Vou encher isso daqui de areia E é isso aí Partiu Boa Olha só como que ficou Agora sim, hein Show de bola Beleza Caraca, velho Tá muito da hora Tá muito bom isso aqui Vamos ver agora Pra gente colocar A água E agora vai ser Outro trabalhão Sabe por quê? Caraca, não era pra ter que ir lá embaixo isso Agora já foi Já se foi Tá A gente vai precisar de terra Vou pegar os pecos de terra lá Eu acho que vocês sabem muito bem, né Igual eu fazia nos estruturais lá nas piscinas A gente vai colocar terra aqui Vamos colocar água por cima Depois vamos remover toda essa terra aqui Aí toda a água vai descer, né Bem simples Só que não Neste caso É isso aí, galera Bora lá Caraca Beleza, galera Muito simples agora Muito simples, só que não Bom, agora tá na parte mais fácil, né Encher da água isso daí, cara Então eu vou ir enchendo aqui Acho que vou ter que ir lá Buscar mais baldes Tô com balde aqui E com balde vai ser um trampo Vou lá buscar mais Então partiu, galera Depois vai ser mais simples Olha aí Show de bola Muito bem, galera Acho que com seis bosses Vai ser bem mais fácil, né Beleza Calma aí Eu quero mais um espaço aqui Boa Vamos nessa Caraca, já tá noite, velho Vou colocar ali Ali Lá Caraca Aqui Não precisa ter colocado tanto ali, velho Essa aqui é a verdade Boa E outro aqui Muito bem Bora dormir Não quero mobs aqui de jeito nenhum Muito bem, galera Prontinho aqui Agora muito simples Vamos tirar toda essa terra daqui Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho Para a água descer lá pra baixo, né Aí os golfinhos vão começar a spawnar Eu espero, né Eu espero Vamos testar aqui Ah, não Eu tenho com certeza, galera Eles vão spawnar aqui Tá de boa Relaxa É nóis E olha só que da hora Os itens boiando, né, galera Os blocos de terra aqui boiando Muito legal isso, velho Show de bola E o último bloco de terra Não era o penúltimo Beleza, galera Olha isso Caraca, velho Muito épico fazer isso aqui, ó Muito bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nadando, nadando Pega tudo Pega tudo Isso aí é igual um tubarão Olha só A espada, ele parece A barba do tubarão, cara Só que não Ficou muito bom isso aqui, galera Caraca, eu devia ter feito isso antes Sério Eu vou ter que fazer isso aqui Nas minhas outras séries, velho Muito, muito legal Fala sério Bom Simplesmente agora Não acredito Olha só a escada Do jeito que ela está no fundo do mar No fundo do mar não No fundo da água Ela é debaixo da água Calma aí Olha só Caraca Olha isso Velho Que épico Que épico Muito bom Olha só como que é a escada Ah, não Ela tá Ela tá com essas coisas Que eu pensei que ela não tivesse Mais Esse bug, né Entre aspas Em volta dela Nessa bolha de ar Enfim Calma aí Calma aí Calma aí Tirar todas as escadas Beleza Sobe, sobe, sobe Beleza Galera, agora eu vou simplesmente esperar Os golfinhos aparecerem Eu espero que eles apareçam Vou ficar aqui um tempão Então esperando E vamos ver no que dá, né É isso aí Vamos esperar Por favor Que, né Que spawn Porque, né Trabalhão que deu pra fazer isso daqui Pra não dar resultado Velho E como eu disse, né Vamos fazer um trampolim Tipo aquele lá, galera Aqui Só que aquele vai ligar e desligar Vai ficar muito da hora Pois é, eu não sei Não, que dá um tobogã Não, o trampolim Eu acho que eu vou fazer um trampolim aqui, galera Muito alto Do que um tobogã A gente pode soltar lá de cima E cair Acho que vai ser da hora Vai cair em forma de bico, né Dando bico e não só de pé Será que é possível isso, cara? Confesso que eu não sei Deixa eu ver Não, não é Cair só de pé Que pena Acho que não dá pra poder dar bico também, né Esse é muito da hora Mas assim também tá muito bom, ó Uou Vai ser melhor ainda quando tiver golfinhos Vamos ver Galera, agora que eu fui perceber Que a abóbora Ela perdeu o rosto dela Aí Boa Finalmente Da hora Caraca, agora que eu fui me tocar Pera aí Vamos pegar É... A tesoura aqui, ó Só pra gente ver, ó Igual eles falaram Seria possível Boa Bacana, hein Show de bola Muito legal Muito interessante Cortar aqui Colocar de volta Depois que eu corto ela perde o rosto Não, ela fica... O rosto não Ela fica com o rosto, ó Bacana Muito legal Curti demais Seguinte Enquanto a gente espera os bichos spawnarem lá Eu vou fazer uma... Uma calçadinha Em volta da piscina, né Piscina Eu vou chamar de piscina Tanque lá Pra ficar mais bonito Então vamos ver Eu vou colocar aqui, ó Laje Boa Ali por dentro eu não sei Depois como que eu vou fazer Eu acho que eu vou colocar Talvez concreto Eu acho que concreto, galera Terá que ser Deixa eu refinar mais Deixa eu fazer mais laje Olha só como que ficou Eu acho que dá pra fazer mais uma em volta Deixar duas lajes Mas por enquanto eu vou deixar uma somente, tá Gostei do jeito que ficou assim Achei que ficou bem legal Olha só, galera Que maravilha aqui O salmão de boas A família de salmão aqui, ó Muito show, cara Fala sério Épico demais, né Beleza E olha só, galera Finalmente Que começou a aparecer aqui Boa, piazão Salmão É ou não é? Peraí, peraí Vai lá, vai lá Caraca A ovelha soltou pro lado, mano Não, não, não Isso, vai, vai Vai tomar um banho lá também Joga com o salmão É, eu tô esperando o golfinho Eu tô em dúvida, galera Eu acho que o golfinho não vai Spawnar aqui Sabe por quê? Porque ele spawna No mar somente E no mar, né É diferente daqui Porque olha só Esse lugar aqui, entendeu? Esse lugar aqui Mesmo tendo feito o tanque Ele não está no mar, né, galera Ele está aqui No meio da terra Ou seja, o Minecraft Entende que dizer aqui Como se fosse um rio Ou seja, como se fosse aquilo ali Então o peixe Logicamente vai Vai spawnar aqui dentro, né Agora o golfinho Eu acho que não vai, galera Eu acho que não vai Eu acho que a gente vai ter que fazer Não sei o que a gente vai ter que fazer Eu não sei como é que vai fazer Pra spawnar aqui Um golfinho, galera Caraca Isso é bem chato Ou pelo menos nós vamos ter peixes, né Não tem golfinho, mas tem peixe Vamos esperar pra ver no que dá Só se a gente desenvolver alguma coisa Que transporte O golfinho até aqui, galera O que será que a gente pode transportar O golfinho Lá do mar até aqui Bom, galera Deixem nos comentários aí Para Alguma ideia, né Alguma sugestão Que eu posso estar fazendo aqui Pra trazer o golfinho Pra cá, tá É Logicamente eu vou ir até o mar lá E tal Pra pegar os corais E as algas Pra gente colocar ali no fundo, né Essa parede ali Nós vamos deixar toda de vidro E a gente vai fazer a parte subterrânea ali A gente vai conseguir ver Tudo, né Essa parte aqui No fundo do mar, né E depois também Sairá a atualização Onde A tartaruga Vai Vir pra cá também, né Na parte 2 A atualização A tartaruga Vai ser disponibilizada aqui Pra gente também Isso vai ser bem legal Beleza E com isso, então, galera Ficando por aqui Muito obrigado Com a gente Espero que tenham curtido E até os próximos episódios Tamo junto Valeu, um forte abraço Fiquem bem E até lá Tchau, tchau É nóis E cara Muito frio aqui Fala sério Tchau, tchau 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 Tchau